Música Alô amigos da Best Swim, este é o Best Cam, meu nome é da Speedo, falamos diretamente de Omaha ao final do sexto dia de competição E hoje nós fazemos esse boletim diretamente do Aquazon, uma área de entretenimento construída espetacular Um negócio realmente, uma área de divertimento, de entretenimento, existem lojas, o pessoal tira fotografia Um negócio realmente muito bem feito e que faz parte desse Olympic Trials desse ano Dia de muita emoção, dia de Brian Lott, Michael Phelps e Anthony Erwin Anthony Erwin que a partir de agora é o terceiro melhor nadador do mundo na prova de 50 metros na do livre com o tempo de 21,74 Ele empata com James Magnusson, ele é o terceiro do mundo e olha os americanos agora tem 4 nadadores com 21, 4 no top 10 do mundo Se o 100 livros, 200 livros, 400 livros foi bom, o 50 foi muito bom Vale lembrar que César Cielo e Bruno Fratos continuam com o número 1 e o número 2 do mundo 21,38 César Cielo, 21,70 Bruno Fratos, aniversário de Bruno Fratos hoje E depois foi o dia de Brian Lott, Brian Lott que teve trabalho triplo no dia de hoje Ele ganhou 200 metros na do costas de forma equilibrada Nadou, passou com 56,45, voltou 58,09 É o segundo tempo do mundo, 1,54,54 Tyler Clary foi o segundo, 1,54,88 São os dois nadadores dos Estados Unidos na prova de 200 costas Melhor que eles, só o Hyusuke Iri, o japonês com 1,5402 Tivemos 200 metros na do peito e o melhor tempo do mundo para a Rebecca Sony, 2,21,13 Pra ser sincero, essa foi a prova mais equilibrada que eu vi da Rebecca Sony nos últimos tempos 32, 35, 36, 36 2,21,13 é o melhor tempo do mundo Quem nadou muito bem? Michael Lawrence, 2,2302 Que agora tem o terceiro tempo do mundo, são as duas classificadas Adeus para Amanda Beard, ela que disputava Jogos Olímpicos desde 1996 Dessa vez está de fora, ficou em quinto lugar, 2,26,42 Os 200 metros na do medley, essa prova foi fantástica De ponta a ponta, deu Michael Phelps Venceu 1,54,84 Ryan Lott foi o segundo 1,54,9,13 9 centésimos Mas Michael Phelps esteve na liderança desde a saída até o final E olha, o terceiro colocado, o Conor Dio, chegou 4 segundos depois Nós tivemos os 100 metros na do Olímpico Feminino Essa sim foi uma prova muito emocionante Uma prova que variou muito as suas posições Tanto nas eliminatórias, como nas semifinais e até na final Para vocês terem uma ideia, a Amanda Weard, que foi a melhor tempo colocada na prova semifinal Foi em quinto agora Vai ser alternado, vai ser uma reserva da prova de revezamento Jessica Hardy foi a única que nadou para 53 53,9,5 O revezamento americano Melissa Franken, 54,15 Alison Schmidt, 54,30 E a novidade, Lia Neal A nadadora que foi integrante da seleção mundial no ano passado 54,33 Um bom revezamento Natalie Cockley fez o revezamento Entrou com 54,44 É a sexta colocada Aí pelo menos a nadadora mais decorada da história da narração americana Passa a ser Natalie Cockley Deve nadar o revezamento lá em Londres Foi uma boa classificação Os 200 mais assinados costas feminino A emoção fica para amanhã Foi uma boa prova Tem três nadadoras na briga Elizabeth Weisel A Melissa Franken E a terceira colocada A Elizabeth Peltor E tivemos o sem borboleta Os americanos agora tem quatro nadadoras na cara do 51 Michael Phelps é o primeiro do mundo 51,35 O segundo mundo, sabe o que é? Milorad Cavett Olha essa briga vir por aí de novo Mas a briga mesmo vai ser pela segunda vaga americana Tyler McGill O David Starwater E sabe quem é que eu acho também? Ryan Lott Ryan Lott hoje nadou três provas Na última delas, o 52,47 de borboleta Classificou com o sexto tempo Não fique surpreso, hein? Ryan Lott pode ser o segundo nadador de borboleta dos Estados Unidos em Londres Essa foi mais uma Best Camp direto dos Estados Unidos Aqui Omaha E do segundo mundo, a gente volta amanhã E do segundo mundo, a gente volta amanhã E do segundo mundo, a gente volta amanhã Tchau, tchau.